Ah, eu fiquei com o patrimônio e não tenho nenhum problema. Ah, não tem problema. Eu não tenho. DT. DT. Vai ficar o Alexandre e vai ficar o menor. E vamos lá ir para a nossa senhora. Eu falei que vamos lá. D, D, Tato. 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 Deixa eu falar com a Lili hoje. Precisa comprar trauda, Taito. Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Não tem mais trauda, tem pra trás. Precisa comprar lente. Eu gosto de comprar mais uma sofrinha. Eu comprei um sofrinha comigo, mas sábado não dá. O que você quer fazer, DT? O que você quer fazer? Você quer ver? Ah, mas o que está vendo você? Quem que é isso aí? Quem que é esse jacaré chorando? Quem que é esse aqui, ó? Papai. Quem é? Papai. E esse aqui? Papai. O que é? E aqui? Guil. E não pode dizer ele mesmo? Não, né? Não. E esse aqui, quem é? Guil. É ah! Ah, que spawn vindo da lente rua. Hein? Não. E aí?